Tenho fome da tua boca, da tua voz, do teu cabelo, e através das ruas vou sem alimento, silencioso. Não me sustenta o pão, o amanhecer deixa-me inquieto. Procuro o som líquido dos teus pés durante o dia. Estou com fome do teu riso escorregadio, das tuas mãos da cor de um celeiro furioso. Tenho fome da pedra pálida das tuas unhas. Quero comer a tua pele como uma amêndoa inquebrável. Quero comer o relâmpago queimado na tua beleza, esse nariz soberano do teu rosto arrogante. Quero comer a sombra fugaz das tuas pestanas. E faminto venho e vou farejar o crepúsculo à tua procura, à procura do teu coração quente, como um puma na solidão de que tratue.